Estamos em mês de julho, mês de férias aqui no município de Alenquer, onde muitos turistas de vários municípios aqui vizinhos de Alenquer, até mesmo de outros estados, muitas pessoas turistas vêm visitar seus familiares, só que infelizmente quando chega aqui em frente à nossa cidade se encontra em essas situações, mas que leandro, situações caóticas, não tem iluminação pública, as ruas aqui da frente da cidade de Alenquer se encontram em situações caóticas, em total abandono, tem essa iluminação aqui, mas é porque os proprietários desses comércios aqui eles têm que colocar aqui, até porque, para poder ganhar seu dinheiro, está aqui também o porto improvisado no município de Alenquer que ancora essas embarcações de grandes e também pequenos postos, mas infelizmente aqui essas situações críticas que o município de Alenquer infelizmente vem passando, está aqui, muitas turistas vêm para a nossa cidade visitar, visitar seus familiares, só que infelizmente se encontra aqui em essas situações caóticas, estamos aqui, está aqui a orla de nosso município, a orla em total abandono a gente em total abandono por parte do poder público aqui no município de Alenquer enquanto os nossos representantes, os nossos administradores de nosso município continuam brigando pelo poder o nosso município vai de mal a pior, mês de julho, mês de férias, onde muitos turistas vêm visitar seus familiares aqui em Alenquer vêm até mesmo para esses pontos turísticos, Cachoeira do Benfica, Cachoeira Vale do Paraíso até mesmo aqui o ponto turístico cruzeiro de nosso município, vem visitar, só que infelizmente está aqui se depara com essa situação em total abandono pelo município de Alenquer por parte dos nossos administradores que são os nossos vereadores e também nosso prefeito Freire Urassi e vice-prefeito Josino Filho Alenquer completou 137 anos no último dia 10 de junho, só que infelizmente tem essas situações críticas situações caóticas que vêm infelizmente recentemente passando por essa situação está aqui a orla do nosso município, está aqui a frente do nosso município, a terra chimanga a terra tão querida pelos chimangos, só que agora já foi uma das cidades mais bonitas de toda a região oeste do Pará só que agora infelizmente recentemente está sendo uma das piores cidades de toda a região oeste do Pará é Alenquer, está aqui em total abandono em nome de todos a população alenquerense nós pedimos para o nosso secretário de infraestrutura que possa olhar com mais carinho é fazer um serviço de terraplanagem por todas essas ruas do município de Alenquer e também a iluminação pública está aqui, tem poste, mas infelizmente não tem a iluminação pública como era para ter também nós pedimos em nome de toda a população alenquerense para que o secretário de limpeza pública possa olhar com mais carinho e tirar esses vários lixos, são diversos lixos que se encontram em vários pontos aqui de Alenquer e está trazendo grandes transtornos para a população alenquerense, principalmente para o turista que vem visitar a nossa cidade e encontra nessa situação caótica que infelizmente o município de Alenquer recentemente vem enfrentando